Pessoal, sobre o caso do médico desta noite passada, pelo que nós ouvimos vários lados, pessoas que estiveram lá, e antes que a polícia conclua, é complicado a gente falar alguma coisa. O que houve é o seguinte, o médico pediatra que estava escalado para atender não pôde ir. O médico pediatra ligou para um colega dele, que estava numa festa. Ele, com a melhor das boas vontades, foi lá, chegou meio tarde, porque estava numa festa, e chegando lá no hospital, já foi abordado ali na rua por pacientes que estavam bravos com atraso. Mas, segundo ele, ele estava apenas fazendo um favor, substituindo outro médico. E aí houve discussões acaloradas, alguém até pegou uma pedra, tijolo, a polícia veio, levou todo mundo lá para dentro, no escritório, e conversaram. Não sabemos se registraram queixa ou não. O que passar disso aí seria mera especulação.